Opa! Ô, meu amigo! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, que coisa boa! Quanto tempo, amigo! Verdade, saudade! Como é que você tá? Tô bem nessa correria, né? Nessa correria, tentando crescer e contribuir simultaneamente, tentando ajudar pessoas, crescer e manter a empresa rodando, manter a empresa forte, fazendo um esforço pra não demitir ninguém, que esse é o meu maior medo do mundo, é a demissão em massa. Então, tô aqui nessa expectativa de ajudar o maior número de pessoas, que eu puder ajudar, e, enquanto empresa, manter o emprego, que são 1.350 pessoas, só na matriz são 450. Tentar, porque cada um é uma família, é uma vida, e a gente sabe o que é isso, né? Situação complicada. A gente lá na igreja tem 140 colaboradores, e a situação também é difícil, né? Porque nós não temos mais os cultos presenciais, mas a gente tá se reinventando, e deixa eu te falar, limpei um monte de coisa, cortei um monte de coisa, tô fazendo de outra maneira outras coisas, e ó, tá tudo em dia, tenho dinheiro no caixa pra semana que vem, os primeiros pagamentos, e tudo tá acontecendo. Eu creio que todos nós estamos aprendendo a lidar com isso, estamos crescendo com isso, e algumas coisas, quando voltar ao normal, já não farão mais parte da nossa forma de viver. Porque a gente viu que podia fazer de outra maneira, né? O normal nunca mais, aquele normal nunca mais é voltar, né? Já era. Aquele normal passou. É outro estilo de vida, é outro mundo. Hoje a gente sabe que o mundo é digital, o mundo é digital, não tem como fugir a isso, o mundo é digital. Nós já fizemos muitas mudanças, a empresa tá se reinventando, né? O método CIS, vamos fazer o método CIS, vamos fazer, a primeira pessoa tá sabendo, vamos fazer o método CIS at home, né? Nas casas das pessoas, vão ser cinco dias de método CIS na casa das pessoas. Meu Deus. E depois, queremos atingir muitas pessoas. e cinco dias pesados mesmo de método CIS. Depois, nós vamos, depois que voltar, a gente vai fazer o método CIS global, que vai ser, nós temos 40 unidades. Então, ele vai acontecer naquele local, no Rio, no centro de, no Rio Centro, mas também vai acontecer em todas as nossas unidades do Brasil e do mundo. Então, a gente tá se reinventando, entregando produtos online, a gente tá, é uma outra empresa, já é uma outra empresa. na verdade, Paulo, você tem essa, esse dom dado por Deus e você também é muito determinado. Porque também, muita gente tem um talento, tem um dom dado por Deus, mas não tem a motivação. Eu sempre digo que o motivado ganha do inteligente. É. O inteligente, pô, se ele for motivado, aí arrebenta. Agora, se ele for só inteligente e não for motivado, ele não chega lá. Um exemplo clássico é o esporte, né? Tem uns caras que são craques, mas não gostam de treinar, não tem preparo físico, não treina finalização, não treina cruzamento, não treina bater pênalti, não treina bater falta, né? Então, você tem pessoas com um talento incrível que não tem motivação. E, então, o talento se esvai diante da determinação de outros, né? Então, eu, na nossa igreja, nós nunca mais seremos uma corporação em que a tecnologia será um complemento. Não. Agora, a tecnologia é um elemento. Deixou de ser complemento. Deixou de ser assim, olha, eu faço os cultos presenciais, aquele momento gostoso. Você sabe que o nosso espaço de culto, você já falou lá pra gente, de forma brilhante, nós temos 4 mil lugares e é gostoso aqui, tudo lotado de gente adorando a Deus e pensando a vida e refletindo sobre trajetória de vida. É ótimo, é maravilhoso. Mas, a gente pegava o online meio que como um complemento daquilo. O nosso foco estava principalmente no presencial. Agora, não. Agora, não é mais um complemento, é um elemento. O digital, o virtual, faz parte da história. Se o presencial tiver 100% e o digital não tiver, a gente falhou. As duas coisas vão ter que caminhar no mesmo equilíbrio, na mesma sintonia, na mesma potencialidade. Senão, a gente realmente vai falhar. A gente está tendo oportunidade de falar para milhares de pessoas. Semana passada, nós tivemos quase 400 mil visualizações de nossos cultos. Caramba! É coisa pra caramba! É muita coisa! Entendeu? Você está tendo quantas pessoas passam por culto? No culto, a gente tem em torno num culto tem 8 mil, no outro culto tem 3 mil, no outro culto... Mas só que aquilo tudo começa a reverberar e começa o pessoal a passar um para o outro. Então, numa semana, o culto acaba tendo alguém que interage com ele. Chegou a semana passada essa cifra enorme de 400 mil pessoas. É muita gente! É muita gente! só um recadinho que eu fiz convidando para o culto de criança que nós temos um culto de criança agora toda semana. É 3 horas da tarde. Eu fiz um recadinho e eu me vesti de palhaço e convidei 1 milhão e 300 mil interações com convite. 1 milhão e 300 mil. Então, assim, eu estou aprendendo um monte de coisa. Eu criei algumas coisas que a igreja vai inovar agora que eu nunca tinha feito que eu conto para você em particular senão perde a novidade. Para você eu conto que você é de confiança. É. A gente também está se reinventando na tecnologia digital. Nós sabíamos de tecnologia digital, de venda digital. É muito complexo, é muita matemática. É equipe de copy, equipe de tráfego, equipe de analítica, equipe de performance. Olha os nomes. Equipe de copy, de tráfego, de analítica, de performance. Tudo isso é dentro do marketing digital, dentro da estrutura de marketing. Só que a gente viu que a gente tem que melhorar muito, muito. E hoje, esse é o nosso desafio. Melhorar infinitamente mais para atender muitas pessoas. E esse... Eu vou falar agora de forma espiritual, tá, pastor? Você me corrija. A autoridade espiritual aqui é você. Para mim, Cristo está voltando. Para mim, isso que está acontecendo aqui é um sinal dos tempos muito, muito claro que o tempo, que a largada foi dada. Será que não foi dada há muito tempo atrás? Mas, definitivamente, agora a largada foi dada para a volta de Cristo. E eu estou num compromisso quase louco para... Enquanto eu não sou pastor, não tenho vocação pastoral, não tenho igreja, nem... Eu estou dedicando todas as minhas noites. Uma hora, eu, a Camila, a Júlia, a Júlia, minha filha de 16 anos, é muito, muito espiritualizada, ela é uma... É linda. É uma pregadora linda. E a gente está juntando aquele momento de família em volta da palavra de Deus toda noite. E a gente está alcançando 3.500 pessoas toda noite para falar de Deus para as famílias, né? Porque isso tem que ser de todo o povo de Deus. a gente tem que ser um apêndice das igrejas falando do amor de Deus. Aí as pessoas disseram, aí domingo vai ter... Não, domingo você vai para a sua igreja. Domingo você vai congregar na sua igreja. Eu não vou aparecer domingo para ninguém, tá? Mas eu estou aqui para te dizer, domingo vá para a sua igreja, procure uma igreja, frequente uma igreja, tenha uma autoridade espiritual sobre você, você precisa disso, né? Porque domingo eu também vou para a minha igreja. Sim. Domingo eu vou para a minha igreja, vou me alimentar na minha igreja. Durante a semana uma hora, todas as noites, mas é todas as noites para falar de Deus, falar de família, profetizar, e eu profetizo a vida de todo mundo. Maravilha. É a hora de todos nós cristãos, para quem é cristão e acredita que eu estou falando, se comprometer com esse momento e fazer a diferença. Olha, eu estou impressionado o quanto pessoas que estavam completamente apáticas em relação à espiritualidade, eu não estou falando aqui de igreja, eu sou pastor da Igreja Batista Atitude, mas não estou falando de igreja batista, denominação, eu estou falando da sua espiritualidade. É incrível como tanta gente que estava apático em relação a isso está entendendo um princípio que no método CIS você deixa isso tão claro. Realmente, quem faz método CIS sai de lá com uma perspectiva de vida completamente renovada, porque você trata de todos os aspectos que envolvem essa caminhada de sucesso. E a espiritualidade não pode ficar de fora, não pode ficar de fora. Algumas empresas, inclusive, eu não tenho a menor dúvida que vão contratar pastores, padres, pessoas, coaches que têm um elo espiritual, que têm uma vocação cristã, uma forma de agir muito ética dentro da religião, serão convocados para vir fazer palestras no retorno do trabalho. Porque o profissional que está em casa parado aqui no Rio de Janeiro, como que ele vai voltar para o trabalho? Ele vai voltar e vai olhar para o lado e vai ver um monte de cadeira vazia que o amigo dele foi mandado embora. Ele vai chegar aqui traumatizado porque o irmão dele, o irmão dele, talvez até o irmão gêmeo dele, um irmão muito colado com ele, perdeu o emprego. A mulher de alguém morreu em função do Covid, resumindo, essas pessoas voltarão para a empresa diferentes, voltarão com o coração diferente, voltarão com expectativas diferentes. E não é nem aumento de salário que vai salvar esse momento, não é aumento de benefício que vai salvar esse momento, é eles sentirem um ambiente que entende o momento que estão vivendo e que traz para eles uma sintonia com o existencial deles, com quem eles são, de forma holística. as emoções sendo valorizadas pela corporação e não apenas aquele ofício do dia a dia que produz resultados. Então, a espiritualidade, eu não tenho dúvida, vai ter um monte de gente me chamando para ir orar na empresa, fazer uma oração, fazer uma palestra. E uma coisa que eu gosto de fazer é fazer palestras em que eu vou lá e não me apresento como pastor. Eu trabalhei como consultor há muitos anos. Então, eu vou até lá e começo a falar sobre empreendedorismo, com os princípios que a Bíblia apresenta e você é o nosso maestro nisso. É o nosso maestro nisso. E você vai ver e as pessoas ficam encantadas e aí depois você fala assim, sabe quem falou isso aí que eu te acabei de falar agora? Quem? Jesus. Jesus, é. E sabe aquela outra frase? Sabe quem disse? Quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. E as pessoas ficam encantadas como que a Bíblia é atual e é uma fonte de ensinos inesgotável para a gente lidar com as crises. É verdade. E assim, eu costumo dizer, nós temos corpo, ok? Tenho cuidado do meu corpo, me alimentar, malhar e tal. Eu tenho minha razão, eu tenho que estudar, tenho que ler, tenho minha emoção, tenho que cuidar das minhas emoções, das minhas crenças, meus programas mentais. E o espírito? Não vai cuidar do espírito? Então, eu digo para as pessoas, você quer ter uma vantagem competitiva grande no mundo? Quero, quero. Mas você quer uma grande vantagem competitiva? Quero. Um, cuide bem do seu corpo. Ah, eu estou cuidando, se alimentando, eu estou me cuidando, me alimentando, suplemento, suplementação, ok. Cuide bem da sua razão, como assim? Estude, leia, aprenda, faça cursos, então estou fazendo. Ok. Agora, cuide da sua emoção. Como você cuida da emoção? Cuide das suas emoções. Todos nós fomos rejeitados no passado, nós temos algumas fraturas emocionais, medos, crenças disfuncionais, eu acho que às vezes eu não mereço, eu acho que eu não sou capaz, acredito que não mereço, eu não sou capaz, é verdade, é verdade. E aí, e o espírito? Como assim? É uma coisa só, o indivíduo vem de indivisível, corpo, mente, e a mente eu divido em razão e emoção, e espírito, você vai ter mudado o teu espírito, vai ter que alimentar o teu espírito, você vai ter que comer na fonte, beber, para que você tenha um espírito forte, porque quem sustenta mente, quem sustenta razão, emoção e o corpo é o espírito. Perfeito, perfeito. Tem um texto bíblico muito forte, ele diz o seguinte, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele vem as entradas para o sucesso. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. a gente precisa estar muito bem com a gente, para a gente ter êxito em qualquer área da vida. Pessoas que não estão de bem consigo mesmas, quando atingem um objetivo, chegam a um sucesso, chegam a uma realização, elas muito provavelmente correm o risco de jogar tudo fora, porque o sucesso também nos encanta, e ele nos traz algumas oportunidades que enquanto não tínhamos o sucesso, a gente não tinha essas oportunidades, convites para certos lugares, pessoas de outro sexo se interessando, dinheiro, amizades. Então, a gente precisa estar de bem conosco mesmo, só que o ser humano precisa entender que o estar bem com ele mesmo significa estar em sintonia com Deus. Aí alguém diz assim para mim, mas isso aí é papo religioso e tal. Então, vamos lá, vamos pensar no mundo sem Deus, tá certo? Não existe Deus. Os elementos aí, foram se combinando por acaso, não tem Deus, aí de repente formou molécula disso, molécula daquilo, daqui a pouco se formou uma crosta terrestre, aí foi formando umas camadas em volta, umas camadas de um monte de coisa que o homem poderia usar depois, carvão, magnésio, um monte de coisa. e aí a última camada, a camada fértil, uma camada onde tem terra e tem água, que a água rega essa terra, molha essa terra, e aí essa terra vai produzir alimento para os animais que o homem se alimenta e também os alimentos vegetais que o homem se alimenta. Tudo por acaso, beleza, por acaso. Aí o cara vai falar para mim, mas aí é um protozoário lá, uma ameba, ela resolveu sobreviver e tal, e aí ela se tornou um ser vencedor, ela fez um curso de coach da Febracix e ela falou, vou ser alguém, beleza, então nasceu coisa viva de coisa morta, coisa orgânica surgiu de inorgânica, foi legal, tem fé nisso, beleza, tá bom, vamos tocar a vida. Que tem que ter muita fé para isso. Bom, a fé é demais, porque não tem comprovação científica nenhuma. Aí depois, essa coisa inorgânica virou orgânica, aí ela começa a ter sentimento, sentimento, amar, odiar, essas coisas todas, sentimento, pô, legal, hein? Poxa, uma coisa inorgânica, orgânica, agora tem emoção, mas é o pior de tudo, é que essa coisa que veio do nada, sem ter um Deus, ela passa a ter espiritualidade. Como assim espiritualidade? É só olhar para o índio que estava aqui no Brasil, o índio estava aqui, o português chegou e falou assim, tá fazendo o que aí? Tô adorando o Tupã. Quem é Tupã? O Deus Sol. Você chega em qualquer civilização. eu fui num país, Paulo, chamado Suazilândia, é um reino, é um reino até hoje, fica entre Moçambique e África do Sul, no meio tem um reino, aquele rei mesmo, aquele que manda de todo mundo, casa com quantas mulheres quiser todo ano, as festividades são todas para ele, todo mundo produz, ele compra de todo mundo e vende para a Europa, ele ganha de todo mundo, desse jeito. Cheguei lá nesse país, me levaram numa vila que mantém as tradições dos seus ancestrais, coisa milenar. Quando cheguei lá, eu vi eles dançando, eu vi eles cantando, eu vi eles fazendo isso, aquilo. Tudo em função da religiosidade. Eu falei, há quanto tempo vocês fazem isso em função da sua crença? Eles dizem, desde sempre, desde sempre, superpação de pai para filho, de pai para filho. E tinha uma coisa interessante lá, Paulo, tinha um cercadinho de bambu. Sabe o que era aquele cercadinho? Aquilo ali eu achei legal. Todas as tardes, o pai tem que entrar com o filho ali e ficar um tempo com o filho dentro daquele cercado de bambu para conversar sobre o dia. E aí, depois, eles saem dali. Olha que interessante, todo dia o cercado de bambu, lá na Suazilândia. Eu vi com meus próprios olhos e eles têm uma experiência, uma comunidade isolada, distante. Ninguém foi lá, não foi o homem branco que interviu. Quase uma tribo pigmeu que foi achada por acaso. E os caras tinham uma religiosidade. Então, ignorar a religiosidade é ignorar quem nós somos, é ignorar a nossa essência. Por isso que muita gente diz, estou com dinheiro, estou com isso, estou com aquilo e está procurando algo a mais. Por quê? Porque não descobriu o sentido de vida. Só que para dar um sentido de vida é Deus na vida da gente. Então, espiritualidade tem tudo a ver com sucesso e é por isso que Deus sente honrado tanto, Paulo. E aí é tão louco. E, primeiro, assim, para quem não sabe, até hoje os cientistas, alguns cientistas buscam o elo perdido. O que é o elo perdido? Vem o macaco, vem o protozoário, aí vira um pé, um réptico, vira um peixe, vira um primata, aí vira um macaquinho, o macaquinho evolui e só virou a gente. Até hoje, os cientistas buscam o elo perdido, que era o meio homem e o meio macaco, que é o elo perdido. Nunca acharam. Já acharam o macaco de medir um milhão de anos, que eles dizem, dois milhões de anos, mas não acham o elo perdido. Sabe por quê? O elo que nos une é o macaco e diz que nós viemos o macaco. Sabe por que não acham? E nunca vão achar? Porque não existe o elo perdido. Não existe. Não existe. Eu digo assim, amigo, se você quer acreditar que você veio do macaco, fica à vontade. Mas eu vim de Deus, eu sou a imagem e segurança de Deus. Se você quer se entender com a imagem de macaco, eu respeito. Não vou ser eu que vou dizer que não é. Seja você o macaquinho, mas eu sou a imagem e segurança de Deus. Eu sou criado por Deus pela vontade de Deus. E aí ele começa a coisa, por que o Big Bang? Aí eu disse, você sabia que o cálculo do Big Bang nunca foi conseguido fechar? Aquele cálculo matemático que prova a explosão inicial de tudo? Não, não. Toda grande universidade do mundo está lá nas paredes, o cálculo do Big Bang e nenhum cientista conseguiu fechar esse cálculo. E ele disse, por que não houve Big Bang? Como não tem o elo perdido? Você é a imagem e semelhança de Deus, querendo ou não, a minha convicção e a minha querida disse, você é a imagem e semelhança de Deus. Não importa o que você pensa, você pode ser ateu. Teve um ateu agora, o cara ateu, e ele dizia, Paulo, ele estava na minha live, só para lembrar que o Brasil é laico. Brasil laico, você sabe o que é laico? Laico é que não tem religião. Não, filho, o laico é que tem todas as religiões, respeito às religiões, mas nenhuma é a religião oficial do Estado. Ele permite que você tenha a religião que você quiser. Nenhuma religião é a religião oficial do Estado. Isso é laico. É, mas o Estado é laico. Não ouviu o que ele estava falando. Aí, no outro dia, eu falava alguma coisa, Deus não existe. Sabe o que aconteceu agora, duas semanas atrás, no começo dessa onda? Ele mandou uma mensagem no meu privado pedindo para eu orar pelo pai dele que estava com o Covid. E aí, você não é aquele cara que falou do Estado lá, que não acredita em Deus, que goza, quando eu falo? É, mas agora mudou. Eu não tenho nada para me pegar. Me ajuda, porque eu não tenho fé, mas sei que você tem fé. Eu desprezei Deus, mas você nunca desprezou. Então, pede para o teu Deus aí, pelo meu pai. Caramba, caramba. Caraca. Eu tive uma experiência igualzinha a essa. Tinha uma pessoa que pegava do meu pé quando eu trabalhava como consultor, e a pessoa pegava muito do meu pé. E ela era a minha chefe. E um dia, ela me chamou num canto, falei, pronto. Eu já estava por aqui. Eu falei, ela vai me falar alguma gracinha aqui, não vai ficar bom. Eu já estava nervoso. Ela me chama num canto, assim, só nós dois. Quando chega lá, ela fala assim, Josué, você que tem essa relação aí com o teu Deus, ora pela minha sobrinha, porque ela está à beira da morte. Eu quase caí para trás. Eu pedi até perdão a Deus, porque eu julguei ela. Achei que ela ia falar alguma bobagem e tal. Mas eu fiquei assustado como que até as pessoas que se dizem agnósticos ou ateus, nessa hora em que o bicho pega, eles reconhecem que você tem muito mais nutrientes para encarar esse momento do que eles que reivindicam que a fé é ignorância. É impressionante, Paulo. Me procurou. E eu já tive experiências assim 500 vezes. Esse papo que eu falei aqui agora do inorgânico chegar na espiritualidade, um dia eu me procurou um professor universitário. Ele sentou no meu gabinete para me afrontar, porque uma pessoa trouxe ele. Ele falou, me leva lá no pastor. Falei, pode vir. Sentou. Chegou na hora que ele falou tudo o que ele pensava. Eu peguei a Bíblia e bati assim, fechei a Bíblia. Falei, então Deus não existe. Aí contei essa historinha para ele do acaso gerando tudo isso. No final, ele era um professor da UFRJ, UFRJ ou ERJ, não me lembro agora, e ele disse, pastor, eu não vou dizer que vou me converter, mas eu vou pensar sobre isso, porque faz muito sentido. Faz muito sentido. É só ser sincero que seria que faz muito sentido. O que não faz sentido é achar que a gente veio do nada. É um absurdo. Olha só, hoje, desde Einstein, os cientistas falam da física quântica. que a física quântica diz que quem cria a realidade não é a realidade, mas é o observador. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Que fé é aquilo que é a propiciação das coisas que se esperam, aceitar essas coisas que não se veem. O que é isso? É ver o que não existe como se já existisse. É olhar com os olhos fechados o que não existe, ser obrigado, Deus. É ver o que não existe. A física quântica tem a mesma definição. A física quântica, eu vejo quando Deus diz assim, Deus vai chover sobre justos e injustos. Deus vai prosperar justo e injusto. Porque tem uma regra que Deus criou no mundo que diz, o que você conseguir ver aqui dentro com força, isso vai se materializar. E aí, eu vejo a explicação de fé, fé Deus dá a todos, e tal. e aí eu vejo pessoas dizendo assim, ok, e de onde veio essa energia? De onde veio a energia que o observador cria a realidade dele, atrai pessoas. Quem não atraiu uma pessoa? Quem não pensou uma pessoa, ela ligou. Quem não já viveu essa experiência supostamente mística, do improvável, do impossível, de um milagre que aconteceu, de uma cura, de algo que não poderia acontecer? O que é isso? é a criação de Deus. Aí alguém colocou aqui, a lei da atração, ok, quem criou a lei da atração foi a ameba? Quem criou essa lei da atração? Foi o protozoário? Foi o grão da areia que é aquecido no seu espinho, das suas órbitas, dos seus neutrinos? Quem criou essa lei da atração? Foi Deus. E a bondade dele é tão grande que ele deixa isso para quem crê nele e para quem não crê. Ele ama tanto o ser humano. Eu amo tanto vocês. Você que não crê em mim, está aqui, use a minha criação da lei da atração ou física quântica e você que eu amo, que é meu filho, que decidiu por mim, toma também. Agora, qual a diferença dos dois? Se o que nós estamos falando for verdade, um, já já vai viver a eternidade com Cristo. Outro, já já vai estar numa desolação total. É verdade. eu estava pensando numa história da Bíblia que tem muito a ver com essa crença em quem nós somos, essa crença de que Deus nos ama e que tem um propósito para cada pessoa e o tempo de crise que a gente está vivendo. Acho que essas coisas se conectam. É a história de José do Egito. Um dia, ele tem um sonho. Ele entende que é um sonho de Deus. No sonho dele, os irmãos dele se curvam diante dele, o pai dele se curva diante dele. A família toda se curva diante dele. Ele é um garoto, tem 17 anos, tem um sonho. Contou para a família, o pai ficou assustado e os irmãos com ódio. Ele é vendido pelos irmãos, vai para o Egito. A gente sabe que lá ele vai atuar numa numa empresa, numa fazenda de um homem muito rico, Potifar, que era o grande oficial do faraó. E ele se destaca. Tudo que ele coloca à mão prospera. Então, ele começa como um escravo comum, ele vai prosperando, se torna o gerente geral de Potifar. Mas aí, a mulher de Potifar se interessa por ele, ele vai parar na cadeia por causa disso. Quando chega lá, ele fala, caramba, eu melhorei de vida, eu era escravo, melhorei de vida, agora estou no calabouço. Ele começa a cuidar das coisas ali, melhorar as coisas ali, vem o responsável pela prisão, entrega as chaves na mão dele, fala, cuida da prisão para mim. Ele passa a coordenar a prisão. Um cara que está o tempo inteiro subindo e descendo. Ele avançou, agora está na dificuldade, agora melhorou um pouquinho dentro da cadeia. Um dia, ele revela o sonho de faraó e aos 30 anos de idade, ele se torna o vice-faraó, o governador de todo o Egito, a nação mais rica da época. Por que eu estou contando essa história? Porque os irmãos dele que venderam ele, um dia vieram até ele. E quando os irmãos dele se curvaram diante dele, ele entra em lágrimas. Ele entra em lágrimas por quê? Porque aquilo que ele esperou a vida inteira, mesmo com dores, ele não procurou os irmãos por mais de 20 anos, Paulo. Tinha uma dor aguda ali. Ele ficou mais de 20 anos. Ele podia ter mandado alguém lá para saber se os irmãos dele estavam vivos. Ele poderia ter mandado alguém lá para saber se o pai dele estava vivo. Ele ficou distante de Canaã. Ele ficou lá no Egito amargurado, triste. Ele tinha fraturas emocionais como você nos ensina tão especialmente no método 6. E aí o que acontece? Ele está nesse momento tão dolorido, mas ele tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa. Ele não escolhe de que patamar que ele vai para o sucesso. Ele não escolhe. Eu estava no patamar ruim. Melhorei como gerente do Potifar. Agora virei prisioneiro. Agora pelo menos virei um prisioneiro que lidera a cadeia. Ele não define o patamar. Do patamar que eu estiver, daqui eu vou para o sucesso, porque Deus tem promessa. Eu vi meu pai e meus irmãos se curvando diante de mim. E um dia eles buscam o pai. E vem o pai e os irmãos e todos se curvam diante dele. Num momento em que se completa, se concretiza um plano que Deus realizou para a vida dele. Difícil uma pessoa que não crê nesse Deus Todo-Poderoso poder viver esse sonho. Eu, quando eu olho para você, eu tenho feito os cursos da Febra Assista, eu tenho aprendido demais. Meu Deus, eu estou me potencializando porque com tanta coisa boa que tem acontecido na minha vida, eu só posso acreditar numa coisa. Vivendo esses sonhos, lendo seus livros, lendo a palavra de Deus, fazendo cursos, estudando, eu só posso acreditar numa coisa. O melhor dia da minha vida não chegou, mas não chegou mesmo. E a melhor realização que eu tenho para entregar as pessoas não é tudo que eu fiz até hoje. Nós saímos de 20 e poucas pessoas para uma igreja de 13.500 pessoas. Nós saímos de uma igreja de 15. Estamos em 3 países. Pô, legal, muito bom. Mas a minha melhor entrega não chegou. E eu estou muito empolgado por quê? Porque eu acredito em sonhos de Deus para a minha vida. Porque se eu for olhar para mim mesmo, Paulo, eu não sei se eu já te contei, mas o meu pai, ele trabalhava no Magazã. O Magazã era uma loja lá no centro de Vitória. E ele morava em Santo Antônio. Santo Antônio era o bairro mais pobre de Vitória. Era um bairro de manguezal e as casas eram de tábua e palafita. Aquelas histórias de madeira dentro do manguezal. De manhã, a água recua e fica aquela lama. De tarde, a água sobe e embaixo da casa fica a água. A minha avó morava ali. A minha infância inteira, eu frequentei a casa de tábua da minha avó. Essa é a história da minha família. O meu pai, para estudar, o meu pai saía do magasã à noite, comia pão com banana. Pegava a banana, botava no pão, comia, ia para a escola. Quando chegava em casa à noite, comia o que tivesse. Se fosse uma fruta, uma fruta. Se tivesse um arroz com feijão, um arroz com feijão. Essa é a história da minha família. Então, hoje, muitas pessoas falam, poxa, pastor, Deus prosperou a tua vida, te abençoou, o ministério tem um impacto internacional. Sim, mas eu sou muito grato a Deus e eu só vivo pelos sonhos que Ele tem me dado. Por quê? Eu não conseguiria realizar nada disso. Eu tenho certeza que a tua história é a mesma. Eu conheço muita tua história. Só Deus para fazer isso. Agora, muita gente quer os teus ensinos, mas não quer o teu principal ensino, Paulo, que é a vida que você vive em Deus. eu conheci tua filha, eu conheci teu filho, eu conheci teus filhos, os dois, eu conheci tua esposa. A gente vê Deus no olhinho deles, pelo amor de Deus. Não podemos abrir mão disso, gente, o sucesso está aí. No meio dessa crise com Deus, a gente vai ter um trampolim para dar um salto que a gente nunca deu. Eu creio. As pessoas estão perguntando, Paulo, qual é o teu diferencial para estar tranquilo, para estar bem, para ter entrado bem e acreditar com tanta certeza que você vai sair bem? Amigo, é Deus. é Deus, é o Deus que mudou o meu caráter, é o Deus que dá esperança, é o Deus que faz eu não confiar em mim mesmo. Maldito é o homem que confia no próprio homem, eu confio em Deus. Assim, eu converso com as pessoas, amigo, para, você está sofrendo, você está confiando em você, você está esperando de você, você está esperando todas as soluções de você. Para um pouco, deixa você de lado, vem para Deus e pede para Ele, porque se um negócio é difícil, é com Ele. Coisa boba, a gente faz, mas o difícil é com Ele, você está confiando em você, você está sendo arrogante, prepotente, achando que você vai ter todas as explicações, que você vai ter toda a saída, que você tem toda a solução, você não tem. É hora de você deixar de ser arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, autossuficiente, e de se render a Deus. Deus, eu preciso de você, eu não sei o que fazer no meu casamento, porque está um caos na casa, eu não sei o que fazer com a minha profissão, eu me botando aí, como é que chama, quando fica suspensão de trabalho e sem ganhar, eu não sei o que faço com a minha empresa que está quebrada, eu não sei o que faço mais com nada, ok, amigo, já era para você ter duas semanas atrás, três semanas atrás, ter se dobrado, gelo no chão, se rendido, se humilhado, Deus, eu estou aqui, me caminha, me carrega, me orienta, me guia, porque a minha confiança está em Ti, Deus, minha confiança está em Ti, Deus. Eu creio que esse momento vai passar quando o número certo de pessoas fizerem isso, para mim, esse Covid vai passar, não é quando acontecer isso ou aquilo, é quando o número suficiente de pessoas no mundo se curvarem diante de Deus, e Deus, eu me rendo aos Teus pés, você é o seu alfa, o ômega, você é o Deus poderoso, e eu quero dizer, eu não sou nada, Tu é tudo, quando as pessoas se colocarem nessa postura de humilhação, de humildade diante de Deus, a crise passa. Paulo, eu fico vendo o sucesso que Deus te deu, e cada vez que eu te encontro, cada vez que eu te escuto, nos vídeos, nas lives, eu vejo que você só aperfeiçoa esse reconhecimento que é Deus na tua vida, você só aumenta a dependência de Deus, é muito bíblico, porque o maior rei da história foi o rei Davi, bilionário, bilionário, reservas de ouro absurdas, pedras preciosas, muita prata, muito ouro, as pessoas vinham à casa de Salomão, o filho dele, e a mulher falou assim, eu ouvia falar, mas agora eu estou assustado, não sabia que existia isso, a herança que recebeu do pai, e depois multiplicou, então, rico demais, mas ele dizia uma coisa interessante no Salmo 20, versículo 7, ele dizia assim, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, em outras palavras, eu tenho as carruagens de guerra, eu tenho dinheiro para ter as carruagens, o melhor armamento para enfrentar qualquer inimigo, e por isso meu reino é próspero, porque ninguém tasca nada aqui, eu que tasco lá, eu que invado lá, ninguém invade aqui, uns confiam nisso, eu não, e aí no Salmo 16, versículo 2, ele vai dizer uma coisa muito linda, ele diz assim, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, como é que um cara que tem prédios, palácios, e os palácios daquela época eram encantadores, quem nunca foi a Israel, e nunca foi com alguém que entende de Israel, talvez não tenha entendido a profundidade, tem uma área na cidade de Davi, que é em Jerusalém, que você vai ali, você vê um palácio de vários andares, um negócio paraônico, tinha sauna, tinha sala de estar, tinha sala de reuniões, é um negócio incrível, a comida de primeira, muitos servos, os caras viviam de uma maneira muito forte, muito rica, mas esse cara está dizendo, não tenho outro bem além de ti, porque ele sabe o seguinte, se eu tiver todo o dinheiro do mundo, macerati, ferrari na garagem, mas se eu não tiver saúde para dirigir, que adianta? Se eu tiver todo o reconhecimento das pessoas no mundo, se eu não tiver o reconhecimento do meu filho, de que adianta? se eu conquistar o maior patamar do meu segmento no mundo, mas eu não tiver paz interior, entrar numa depressão, de que adianta? Então, eu vejo Davi nos dando uma grande lição, mas uma grande lição do rumo que a gente pode tomar se a gente reconhecer Deus como uma fonte de equilíbrio, uma fonte de força e uma fonte motivacional, porque, Paulo, se depender da motivação externa, não tomou frita, hein? Porque as notícias, só quem morreu, não quem curou. É. Só que uma coisa deu errado, não o remédio que deu certo. Está difícil. Vou dar uma informação que poucas pessoas têm. Na Itália, estou vendo seu caneco aí, acho que é da Itália. É da Itália. Morreram, morreram até agora 280 pessoas por milhão de habitantes. 280 por milhão. Nos Estados Unidos, morreram 11 pessoas por milhão. No Brasil, 0,9 por milhão. Meu Deus! Ninguém fala isso. E nós somos muito mais população do que a Itália. Mas o que acontece na Itália? A Itália são 60 milhões de pessoas no tamanho do estado do Maranhão. Nós somos 200 no Brasil. É isso aí. É um país quente, é um país quente, que não tem o inverno, que não tem aquela densidade populacional. É um país de gente jovem. Então, é crer que vai passar. E agora, o que eu tenho dizia para as pessoas aproveita esse momento de quarentena para melhorar quem você é? Olha para os teus filhos, olha para o teu companheiro, companheira, olha para o teu Deus. É hora. O que a gente está perdendo? Vamos lá, a gente olhar de forma bem clara, a gente está perdendo dinheiro, perdendo carreira profissional, empresa, e perdendo vida social. Mas se a gente olhar bem de perto, isso é o que tem menos valor na nossa vida. Nosso casamento continua, nossos filhos continuam, nós estamos aqui vivos, nós temos Deus perto da gente, o mais importante preserva. E se perder, vai perder o que é menos importante, que depois você corre, corre, e traz de volta, e traz mais. Que palavra isso. Então, é hora de a gente valorizar o que nos tem. Deus botou assim, chegou as pessoas, minha vida está acelerada, minha vida está acelerada, está tudo corrido. Olha aí, parou agora, desacelerou. Que tal agora, nesse desacelerar, você olhar para os teus filhos de uma maneira diferente? Porque não tem nada mais doído do que um filho abandonado com um pai presente. Um filho abandonado com uma mãe presente, não tem nada mais doído do que um filho que está trancado num quarto, outro aqui, outro ali, e passa essa crise toda, ninguém se vê em casa, ninguém se abraça, você pode abraçar seu pai, você pode abraçar quem está em casa, você pode abraçar, e ninguém se toca, ninguém se abraça, e nem se percebe. O pior é essa cegueira, que as pessoas não estão se percebendo, então é hora de a gente aproveitar esse tempo e restaurar, fortalecer o que é mais importante, que é a relação com Deus, são as relações, relação com Deus, relação conjugal, relação com filhos, relação com o pai que não mora com você, mas você pode ligar todos os dias. É isso. Olha, o tema desse ano aqui na nossa igreja foi retorno à essência, retorno à essência, e aí de repente acontece isso tudo e a gente tem que voltar para casa e ficar trancafiado em família. Você sabe o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Aumentou o índice de violência doméstica. Aumentou o índice, mas sensivelmente diminuiu o índice de assaltos e mortes na rua, violência na rua, porque as pessoas estão confinadas, mas aumentou a violência doméstica, porque as pessoas não sabiam mais lidar umas com as outras, as pessoas não tinham mais como estar no mesmo ambiente. O nível da conversa estava num padrão muito desrespeitoso. Ah, mas isso é porque estão tensos por causa da crise? Não, a crise só revelou o que já estava acontecendo, só revelou o estado de afastamento das famílias. E eu fico pensando que muita gente ainda está assim, poxa, mas o Paulo, ele é um homem bem-sucedido, do pastor. É mais fácil para ele, deixa eu te falar uma coisa aqui, Deus usa o que você tem na mão. É isso. Deus usa o que você tem na mão. Para de olhar o que o outro tem na mão. Um texto que eu gosto muito é o texto de Êxodo, quando Deus fala para um velho de 80 anos chamado Moisés. Olha, Moisés, você vai voltar no Egito, vai peitar o faraó e você vai dizer lá para o faraó, faraó, o meu povo, que é a força produtiva do Egito, você vai liberar o povo e o povo vai embora e tem uma terra prometida para eles. Eu, com 80 anos, vou fazer isso? Disse Moisés. Eu, quando tinha 40, eu tinha acesso ao faraó. Eu era neto do faraó e eu tinha contato com ele, eu não tive negociação suficiente, inteligência para empreender isso. o povo de Israel, que era um povo acolhido na época de José, no Egito, agora se tornou escravo anos depois e eu não consegui libertar esse povo, fazer algo por esse povo. Agora, eu estou com 80 anos. Aí Deus fala assim, agora que você está achando que você não pode, é que você pode. Porque enquanto você achava que era só você que podia, que você que fazia, você perde besteira. Agora, você está dependendo de mim. O teu potencial, na minha mão, será multiplicado, você vai chegar lá. resultado. Ele fala, não, mas eu não vou não, eu estou com medo. Aí, Deus pergunta um negócio para ele, muito legal, Paulo. Pergunta assim para ele, o que você tem na sua mão? Aí ele fala assim, eu tenho um cajado, eu tenho uma vara, pedaço de pau. Aí Deus fala assim, leva esse cajado contigo. E toda vez que você olhar para esse cajado, faça pela fé o que tem que ser feito, porque você vai se lembrar que eu estou contigo. Moisés foi, chegou lá, ele levanta o cajado e roda a Deus uma praga sobre o Egito. As pragas vêm. Saem dali, ele levanta o cajado, o mar vermelho se abre. Ele sai dali, ele levanta o cajado e o povo de Israel vence um exército inimigo muito mais poderoso, muito mais capacitado. Eles vencem. O que ele tinha na mão? Um pedaço de pau. Davi foi enfrentar um Golias. O que ele tinha na mão? Uma espada de fogo do retorno de Jedi? Não. O que ele tinha na mão? uma pistola do Robocop? Não. O que ele tinha? Uma metalhadora do Rambo? Não. O que ele tinha? Pedrinhas. Pedrinhas. Mas como é que vai enfrentar um gigante com pedrinha? Pois é. O que você tem na mão? Eu só tenho pedrinha. Então tá. Deixa comigo que a mira é minha. A mira é minha. Deus falou pra ele, pega, vai lá, pega a tua funda, essa tira de cor, bota a pedrinha, gira e vai pra cima do gigante. O gigante tinha um capacete que tinha um detalhe aqui, uma abertura aqui. Era o único lugar vulnerável. Só podia ser abatido aquele gigante de quase três metros de altura, um homem enorme, se fosse acertado na sua fronte. E foi ali que a pedra ficou cravada e ele caiu de uma vez só. O que a gente tem na mão? Um dia um garoto foi ouvir Jesus, ficou horas ouvindo Jesus. Perguntaram pra ele, você tem lanche aí, filho? Tem. O que você tem? Cinco pães e dois peixinhos. É, é pouco. André foi lá e falou com Jesus, Jesus, cinco pães e dois peixinhos. É, não vai dar pra nada, né, Jesus? É muito pouco. Aí, Jesus fala pra André, André, você tem que aprender muita coisa ainda. O pouco na tua mão é o muito que eu quero usar. O pouco na tua mão é multiplicado pelo meu poder. O pouco na tua mão com o meu poder é tudo o que é necessário pro teu sucesso. ele pega os cinco pães e dois peixinhos e multiplica. Dez mil pessoas comem e ainda sobra. Paulo, houve um dia em que você pegou o pouco que você tinha, o pouco, o pouco pro sucesso que Deus te deu era muito pouco. E você pegou aquilo e colocou na mão de Deus. E aí, querido, você não parou aí. Você foi crescendo, crescendo, e Deus te honrando, Deus te honrando, e você crescendo, crescendo, Deus te honrando. E alguns falaram assim, tô aposentado, já tá legal, já, pra quê? E você se renovando, inovando, se recriando a cada dia, porque você sabe que é Deus que multiplica o teu potencial. É isso aí, eu tô nessa, tomo junto, hein? E nem começou, amigo. Eu creio que, de fato, nossa história nem começou, que Deus tenha preparado pra gente, nem começou. A minha esposa, sempre que a gente tá conversando, tá orando, ela olha pra mim, ela diz, amor, o que você, que Deus vim em você, sabe o que é que foi? Eu disse, o que é que foi? Obediência. Né? O que você entende que é de Deus, você faz e vai, 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 obediência. E como é bom ser obediente a Deus, né? Porque ele honra, ele não é, quando a gente é obediente a Deus, quando a gente é temente a Deus, quando a gente busca a Deus, é, 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 se torna o que eu sou, né? Eu sou, eu não sou nada, eu sou muito pouco, eu sou, mas Deus em mim é, é a força, é o amor, é tudo. Eu fico emocionado, eu fico, eu fico, quando eu penso no amor de Deus, quando eu penso como vale ter uma música que eu sempre choro, eu nem ouço, e a música é bem simples, é aquela da, acho que é Tamaris, Damaris, é, Sabor de Mel, Sabor de Mel, é, tem uma coisa assim, a primeira vez que eu ouvi foi em Israel, a primeira vez que eu ouvi foi em Israel, e tem uma música, e eu me acabei em Israel ver essa música pela primeira vez, e ela disse assim, mas Deus, como vale a pena a gente ser fiel, é, é isso, é, Deus, como vale a pena confiar em ti, entender que tudo é teu, é por ti, que não fala de quem eu sou, mas fala de quem tu és, né, então, Deus, como vale a pena a gente ser fiel, confiar em ti, botar nossos conflitos, te agradar a ti, eu lá quero agradar ser humano, lá eu quero ser querido pelas pessoas, quero ser agradado, agradar a Deus, quero ser querido por Deus, eu quero ter a certeza que eu cumpri o bom combate, que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, porque o que tem reservado para a gente é algo extraordinário, é eternamente extraordinário, imagina, eternamente extraordinário, mas eu, eu fico impressionado, Paulo, porque muitas pessoas no caminho do sucesso, elas tentam separar essa fé e essa espiritualidade do restante, você é um cara competente, trabalhador, estudioso, preparado, tem formação, uma série de aspectos para você chegar ao sucesso, mas você sabe que Deus foi o grande diferencial da sua vida, mas aí, muitas pessoas, quando elas começam a experimentar o sucesso, elas tentam desviar a atenção da sua fé, porque elas ficam assim, não, vamos separar as coisas, porque pode alguém se sentir ofendido, pode pegar mal, e talvez alguém não goste, alguém pode não querer fazer meu curso, porque eu falei da minha fé, e você não, Paulo, e você fez uma coisa que ninguém tinha feito ainda na área do coach, tá? Ninguém, ninguém tinha feito ainda, eu acompanho essa coisa do coach, desse processo tão empreendedor e forte no Brasil há algum tempo, dessa maneira que você fez, não, escancarar, não, e por sua causa, muitas pessoas que estão trabalhando com coach, com sucesso também, estão indo nessa linha, mas muitos, eu conheço uns quatro, cinco, que aprenderam contigo, a maior parte daquilo que estão realizando, e eles estão indo na mesma trajetória, dizendo escancarado, olha, respeito a sua fé, mas se você não tiver uma fé aliançada em Deus, não conte com certas coisas para a tua caminhada, não conte com certos sentimentos, pensamentos, ideais, focos, e manifestação de Deus para a sua trajetória, Paulo, você fez um diferencial para isso, eu louvo muito a Deus por você ter feito isso. Glória a Deus, amigo, e é o que eu digo, e nem começou, e agora, eu não sei se é daqui a 20 anos ou daqui a 100 anos, mas o meu compromisso de formar um exército e preparar um exército para a volta de Cristo, resgatando famílias e lares, é hoje, independente de empresa, trabalho, não tem nada, a noite, quando eu estou com esse grupo, eu não falo de empresa, não falo de trabalho, não falo de produto, nada, é só família, eu, a Júlia e a Camila, meu filho mais velho, vem ontem ver o pequenininho também, e falar para as famílias, de família para a família, porque às vezes a pessoa fala, ah, é pastor e tal, não, eu não sou pastor, não serei pastor, eu sou um homem, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, com as minhas limitações, com a minha família daqui, nós juntos queremos dizer, vale a pena seguir a Deus, vale a pena a sua família, ser uma família apaixonada, que segue a Deus, fiel a Deus, vale a pena, financeiramente, profissionalmente, familiarmente, conjugal, filhos, olha para minha filha, 16 anos, meu Deus, pastor, quando, eu cresci, morava no Rio de Janeiro, até os 17 anos, e lá, lá, ninguém disse, ó meu filho, você pode vir por aqui, aqui tem o caminho do mundo, todo um transa, todo mundo bebe, farra, o carnaval, é aquela esculhambação, agora meu filho, tem outro caminho, o caminho de santidade, existe outro caminho, você quer vir por esse outro caminho, é o caminho de Deus, da santidade, você não tem que beber, você não tem que transar, você não vai ser mais homem, porque você beijou, transou com as meninas, menina, você vai ser aceita, não tem que transar com ninguém, tem esse caminho, eu não conhecia esse caminho de Deus, e eu trilhei esse caminho aqui, esse caminho ruim, porque ninguém me apresentou esse caminho, meu pai, maravilhoso que é, minha mãe, mas não souberam, me apresentar um caminho de paz, um caminho que não tivesse sexo, bebida, transa, não, e eu tive que ir lá na frente, viver tudo isso, falar na frente, Deus me encontrar, a minha filha não, minha filha nasceu na igreja, ela ouve falar de Deus, desde um aninho, eu tinha três amigos pastores, quando ela nasceu, eu tinha três pastores lá em casa, tinha um padre amigo lá em casa, ela cresceu indo para a igreja, na salinha, no cultinho, com um ano, ela estava lá no cultinho, correndo para um lado e para o outro, então, meu amigo, como vale a pena a gente ser fiel, a um Deus fiel, isso é maravilhoso. A semeadura, a Bíblia diz que ela não volta vazia, a gente quando semeia na vida dos nossos filhos, ainda que em algum momento eles tenham algum tipo de crise existencial, eles sabem o fundamento, e eles nunca estarão realizados se escolherem em outro caminho, eu, por exemplo, eu fui fazer faculdade de informática, foi minha primeira graduação, e eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, e a galera ia para a festa direto, sexta-feira, amigo, para a faculdade à noite, era festa direto, festa da psicologia, festa da administração, festa do direito, e aquela mulherada, aquela coisa toda, e eu, um jovem de 18, 19 anos, os meus hormônios não eram convertidos, os meus hormônios, eles estavam doidos para usufruir de algumas coisas que a vida oferece, mas a minha consciência cristã me freava, eu sabia que eu era diferente, eu sabia que Deus tinha projetos na minha vida, eu sabia que Deus ia me honrar se eu trilhasse um caminho de santidade, um caminho de temor a Deus, então eu fiz uma escolha de não ir para aqueles ambientes, porque eu não ia ser forte para ir para aqueles ambientes, se eu fosse, provavelmente eu ia fazer bobagem, porque aquele que se acha forte, realmente não entende o princípio de Paulo, quando sou fraco, então sou forte, quem está de pé, cuide-se para que não caia, e eu evitei aquilo tudo, então Paulo, acho que muita coisa que eu estou colhendo na minha vida hoje, muita coisa, é fruto das decisões que eu tomei lá, você falou, ninguém me orientou, mas eu fui orientado, eu fui, então o peso é medida diferente, e você orientou sua filha, para ela o peso é medida diferente, ninguém tem que se sentir culpado pela vida que levou, mas tem que saber, que pode escolher um caminho melhor, a partir de hoje, e hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia das nossas decisões, das nossas mudanças, é daqui para frente, tudo é daqui para frente, eu estou achando de nada, tem uma galera perguntando se vai ser gravada essa live aqui, porque realmente essa live está muito edificante, estou aprendendo muito, eu não consigo, antes tinha um botãozinho assim, gravar, eu não consigo gravar, o botãozinho desaparecer, mas eu vou deixar a salva nos stories, aí vai ter 24 horas aí, antes de um botãozinho aqui em cima, que eu apertava, ele baixava o vídeo, tiraram do meu Instagram isso, e aí eu deixo gravado nos stories, ele fica 24 horas, pronto, galera, vai estar lá nos stories, pois pastor, gratidão, gratidão pela sua amizade, gratidão pelo aprendizado, gratidão pela sua vida, realmente gratidão, eu sei o impacto da sua vida, em milhares e milhões de vidas, Deus te abençoe, muito, 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 você, o senhor, sua família toda, sua igreja, sua missão, obrigado, Paulo, eu quero agradecer muito, eu estou até um pouco emocionado com você, porque eu já te amo muito, sabe, eu amo muito você, tua esposa, teus filhos, assim, é um amor muito grande, a gente convive muito pouco, se encontra muito pouco, mas é um carinho muito grande, e esse amor, ele surgiu por causa de um momento de muita generosidade na tua vida, a gente está construindo uma creche, você sabe, para 250 crianças, e você doou o seu tempo, o seu talento, toda a sua influência nas redes sociais, para estar conosco, e a gente arrecadou um bom dinheiro, que foi muito importante, para o início das obras da nossa creche, que vai cuidar de 250, e cantar crianças pobres, então, tua semente está lá, tua generosidade está lá, e eu sou um fã, um fã, pastor, pode ter fã não, olha só, meu Deus, é meu Deus, mas fã das atitudes de amigos e companheiros, de parceiros, de vida, isso eu sou, eu sou fã desse camarada, fã da Camila, fã dessa família, muito obrigado, vamos marcar outra rodada, vamos marcar outro evento, para a gente fechar, acabar essa obra, acabar essa parte toda, a gente faz outra, vamos fazer, beijo no coração, Deus abençoe, Deus abençoe a todo mundo, obrigado, uma honra estar com você, obrigado, beijo galera, manda o pessoal assistir lá, nos stories do nosso querido Paulo, escreve aí, quais fichas caíram hoje, que eu tenho certeza, que eu e o pastor, nós vamos estar compartilhando, vai lá, tira um print da live, vamos fazer um legal aí, para as pessoas, quer tirar os comentários, para fazer o livro, é claro, vamos lá gente, tira o print aí da live, tira o print da live, pronto, então tira o print da live, compartilha os stories, que nós vamos repostar, e eu vou estar buscando, pegar algumas dessas, e responder, agora diz assim, quais fichas caíram, aqui na nossa conversa, que decisão você toma, aproveitar todo o momento da vida, para deixar, ter entendimento, e tomar decisões importantes, ok? Top, valeu gente, fica com Deus.